Fala galera, tá começando mais um Bulldog Show, como sempre com a gente aqui, Alan Lima, meu parceiro. E hoje nosso convidado, cantor Ian. E aí, irmão? Tranquilão? De boa, foi no prazer de te ver aqui, pô. Sempre na TV, agora aqui pra gente. Cheguei, cheguei, cheguei. Se hoje tem jogo do seu time de coração, se você tá levando fé naquele palpite certeiro, ou só quer mesmo jogar por diversão, vai fundo, vale a pena se jogar com a PixBet. Faça suas apostas com as melhores cotações do mercado. E depostos a partir de R$1,00. Depois você pode sacar tudo na velocidade de um Pix. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar. Pô, honra a nossa ter você aqui com a gente, né? Cara, tá com a música aí, pouco cantada na rua. Tocando no mesmo dia, pessoal cantando com a gente. Cara, estamos felizes aí do que a gente tem construído, muito feliz mesmo. A gente gravou essa música tem acho que dois anos, e aí demorou ela pegar um pouco, mas aí agora, graças a Deus, tá tocando em tudo quanto é lugar. E é o que tem levado a gente pra fora do Rio, pra outros estádios, pra tocar no Brasil, e tô feliz, tô feliz pra cá. Pô, que maneiro, eu cheguei aqui no Rio, tô aqui há dois dias. E tô, né, pô, ontem tinha com a galera, e tô, né, perguntando, me atualizando de algumas coisas, né? E o que eu ouvi é que hoje a música é da rua. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Que hoje, assim, a música tá muito forte, né? Com certeza, é, o pessoal da FM Dia faz parte disso, com certeza, porque a gente era um produto menor, querendo ter mais visibilidade, porque a gente acreditava que era um produto bom. E aí quando a gente conseguiu ligar a internet, com audiovisual, com a tocando na rádio e tudo, aí a galera entendeu o que era aquilo e abraçou. Aí, pô, graças a Deus, onde a gente chega hoje é uma felicidade, uma realização, né? Você sabe como é que é, com o produtor, com o batista. Por onde você acha que começou-se a alastrar isso, assim? Você falou que gravou há dois anos. Então. Mas como é que você começou a sentir que ela tava pegando corpo, assim? Eu gravei um projeto chamado Pagodeando. A gente idealizou esse projeto. E aí lançamos um projeto pequeno, ainda com bastante dificuldade. A gente lançou lá no meu bairro mesmo, em Campo Grande. E aí a gente colocou as regravações, como todo mundo tá fazendo hoje. Só que a gente colocou a música lá no meio. Vamos botar a música aqui no meio. E aí, quando a gente chegou na rua, o que era pendido não eram mais os blocos. Era a minha música. O pessoal falando, cara, vou desligar, tem que cantar, vou desligar, tem que cantar, vou desligar. Aí eu sempre tive um número grande de show. Eu sempre fiz muito pagode aqui no Rio. Muito pagode. Fazia 15, 20 pagodes por mês. Aí falou, pô, tá na hora da gente começar a botar no show, pras pessoas entenderem isso. Aí começamos todos os shows. Aí a música já era ouvida no audiovisual no YouTube. E tocando pra caramba nos shows, no pagode, aí foi ganhando força. Aí, pô, eu me emocionei muito. E até quero agradecer a todos os pagodeiros aí do Rio de Janeiro e do Brasil que estão me ouvindo. Quando a galera começou a tocar nos pagodes sem ser o meu, né? É aí que explode. É aí que explode. Chegar em casa, vir lá a marcação no Instagram da pessoa, tipo, tocando a minha música lá. Falei, caraca, cara, virou. Virou a música mesmo da galera, de todo mundo. Tipo, ter isso é incrível, né, Mônio? De verdade. E assim, vai de encontro, Alainzinho. Uma coisa que a gente conversa muito e que, modéstia à parte, eu sempre bato muito na tecla. Quanto tempo que você começou a trabalhar essa música? Tem dois anos, né? Dois anos. Dois anos. Dois anos. A gente gravou essa aula em 2022. Não adianta, né? O pessoal, é o que todo programa que eu bato, né? Ah, velocidade, não sei o que, tem que lançar. Volume, quantidade. Todas as músicas que a gente vê hoje, a música da rua. Que, porra, todo mundo que eu perguntei falou que você trabalha há dois anos. Sim, a última do Tiaguinho, Falta de Tudo, foi, porra, seis, oito meses de trabalho. E depois ainda continuou, porque pegou. Eu acho que melhor eu ir, fui gravar em 2014, estourou em 2020, se eu não me engano. 2019, algo assim. A música aqui é eterna, todos os pagotes que você vai. Depois que ela consolida mesmo, ela vira um hino que tu pode, passa décadas aí, né? Mas leva muito tempo. Hoje é aqui, porque os lançamentos são muito rápidos, né? Cada três meses vira música. Três meses vira música. Não, e com 40 dias, o pessoal já morreu. Condena, correndo, é. Você não foi a lugar nenhum. Pela porra de métrica, de não sei o que, de digital, porque não sei o que. A tendência da curva, não sei o que. Aquelas coisas todas que eu não tenho nem mais de falar, né? É, isso que é. Como eu era um produto muito da rua, como eu sou um produto da rua hoje, um cara que... Pô, eu tinha quase nada de Spotify até outro dia desse. Tinha quase nada no YouTube, meu. Só a primeira coisa que a gente lançou... Eu tinha zero inscrito no canal quando a gente lançou o Pagodeando, que bateu dois milhões, todo mundo ouvindo. Aí, não tinha nada. Então, eu era um produto só que fazia pagode na rua. Então, a gente tinha que tentar alimentar as pessoas com a música. Mas isso é um processo que demora. No começo, todo mundo de costas, sem te ver, né? Sem te olhar. Aí você vai, fomos fazendo aquilo ali pra pessoa entender. Aí foi gente criando conexão com o que a letra fala, com a melodia, com a forma que eu canto. E foi conectando, conectando. Mas foi um trabalho aí disso aí. No mínimo, aos dois anos. No mínimo. Eu, pra te saber como a música tá estourada, tá quente, é que eu fui lá no ensaio do Suel. Aí eu cheguei ali, os caras estavam passando o som. Tava o moleque do violão, o Misa. Misa, Misa. Moleque. Moleque o quê? Moleque que são novos. É, novos. É, tava ele, que é, os meninos ali passando, tava tocando ela. Passando o som. Falei, mano, quando tá passando o som, a música tá aqui, tu vai ali, o cara também tá cantando. Então, já pegou na pista. Não tem jeito. É, cara. E aí, já aproveito, já que eu fiz essa observação, né, assim, sei que por ser, começando, né, há pouco tempo, mas assim, hoje você já consegue ter uma leitura, né, do digital pra vida, assim, de um pagodeiro, assim, dessa velocidade que o pessoal trabalha, que você nisso ter acertado em cheio, justamente indo um pouco na contramão dessa série de lançamentos e lançamentos. Eu percebi, eu não sabia disso, mas eu percebi que é meio assustador, né, tipo, não ter nada no Spotify e a música ter cantado na rua. Eu fui entender isso depois. Não, ela entrou. Mas quando ela entrou, as pessoas já cantavam na rua, pô. Entendeu? Foi um processo totalmente ao contrário, como o Tuca falou. E eu não sabia que era assim. Na minha cabeça eu tava fazendo o processo certo, entendeu? De cantar no show, igual a gente sempre comentou. Sempre comentava isso com o funério. O funério, pô, vamos cantar no show, vamos fazendo show. Mas você tava fazendo certo, os outros tão fazendo errado. Aí, na minha cabeça eu tava fazendo o caminho certo. Aí o pessoal falava, pô, cara, pô, teu Spotify... Não tá lá, não tem as coisas, não tem as paradas. Aí eu falei, é, mas tipo... Não é normal isso? Aí eu fui entender esse processo que você falou. Talvez seja um processo mais lento, mas eu acho que é um processo mais forte, mais consolidado, eu acho. Na minha visão, assim, entendeu? Porque eu consigo agora vender ingresso, entendeu? Porque a galera quer ouvir a música, saca? A galera fica naquela expectativa de ouvir aquela música. Então a galera sai de casa, não pra ouvir só um pagode, mas sai de casa pra ouvir a minha música. E aí eu consigo vender um pouco mais de bilhete. Eu consigo levar um pouco mais de gente pro local e isso me ajuda com a carreira, né? E hoje você tá em... Hoje você tá o quê? Na One, distribuidora? É, eu acho que é isso. Na One, distribui por lá. E agora, assim, após essa música, após esse momento, tá aí com mais de 25, 30 shows no mês, né? Amém? Dá tempo de pensar no próximo trabalho. Como é que tá aí? Quais são os próximos passos que vem por aí? A gente é meio fanático com isso aí. Na verdade, a gente já tem até... A gente já chegou na rádio aqui, mostrando música logo. Que a gente já até gravou. Aí a gente encontrou com ele, que saiu no corredor, falou, mas escuta isso aqui. Ele falou, que é isso? Já vou ter que falar pros caras que o Ian não tem mais duas músicas, já tá indo pra terceira. Porque a gente é muito focado nisso. Eu tava conversando com o Vitinho, eu sou muito ligado ao Vitinho, cantor. Vitinho é meu paizão, assim, é um cara que me descobriu, o cara que me revelou, é o Vitinho. E ele sempre fala, cara, você tem um ano pra estourar uma música, mas você não precisa chegar nesse ano pra poder procurar essa música. Procura as músicas antes, olha as músicas antes, tenha tudo guardado, grava, vai pro estúdio, grava, deixa tudo alinhado, tudo pronto. Porque você encontra uma brecha, você vai lançando, porque você tem muito material bom. E eu acho que é o que tem os grandes artistas que estão fazendo hoje. E é o que a gente tá tentando fazer. A gente tenta se desdobrar aí no meio de show, de todo, e parar sempre pra ouvir as coisas legais e falar, pô, isso aqui é maneiro, isso aqui é o Alá com o Suel. Igual tem o lançamento dia 12 de junho, 12 de junho com o Suel. Uma música que o Suel mandou pra gente, é legal. Júlio, né? Não é dia dos namorados? Não, Júlio. Júlio, Júlio. Foi mal, foi mal, foi mal, eu tô viajando. 12 de julho. Esquece. O Suel falou, pô, tem uma música que é maneira. É maneira, é, então vambora, já vamos colocar nesse próximo projeto. E falando de repertório, pra vocês, como é que tá? É difícil chegar à música, é difícil receber, porque a galera no geral tem, né, já tá ali querendo ser gravado sempre com os artistas maiores. Mas vocês têm compositores lá conhecidos de vocês internos? Você compõe ou a galera já tá mandando pra você por confiar no trabalho e acreditar no projeto? Não, agora tô confiando um pouco mais em mim. Mas não chegava. Mano, difícil demais, mano, difícil. De verdade, mas acho normal também. Você compõe também? Não, não escrevo ainda, ainda não. Porque ainda tô, ainda, um pouco atarefado. Mas assim que me dá um alívio, o teu telefone vai tocar, cara. Pô, deixa eu ir uma vez só pra ver, entendeu? Mas é difícil, cara, é difícil. Eu digo, tipo assim, eu sou um cara que priorizo muito a conexão com as pessoas. Então eu fiz muito amigos compositores. Por exemplo, o BG e o Rodrigo Oliveira são meus amigos. A gente vai na casa do BG, faz frasco. Então fica mais fácil de eu conseguir, não que eu me conectei com ele pra ter música, mas como eu sou um cara que sempre busca estar me conectando, então chegou um momento que eu falei, caraca, mano, o cara é meu amigo, calma aí, vou falar com ele, entendeu? Isso facilita um pouco pra chegar as coisas pra mim. Mas no começo, mano, era difícil, de verdade, difícil o pessoal mandar alguma coisa pra gente. Agora a nova já é de Alan Lima, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, que alegria. Como é que já melhorou as coisas? Aí, ó. Sorte a minha, sorte a minha. É, ali, ó, é cardezinha, é cardezinha ali, Alan. Projeto promissor, projeto dando certo, tudo lindo. É, depois que a primeira música dá uma dada, o pessoal começa a acreditar mais no trampo, né? Galera. Aí fica com um pouco mais de confiança. Mas eu acho natural do compositor, não julgo o compositor, não. Acho que o cara... A receita dele é a execução. Exatamente. É, ele vai querer ter a mente que executa a sala. Claro, com certeza. Entendeu? Mas se tiver, gente, se tiver coisa aí, se enxergarem o potencial nos artistas, dão um oral pro artista, manda uma musiquela pros caras, a boa. É, porque o repertório realmente faz a diferença na parada. Com certeza. É o foco maior que você tá colocando também no seu projeto. É repertório, é repertório. E é uma coisa do Vitinho que você falou, né? O Vitor tem disso, pô. Ele preza por isso, né? É repertório, é repertório. E é onde que acaba que eu acho que alguns artistas querem fazer, às vezes, umas coisas, né? Que eu vejo tão grandiosas, que eu sempre bato na tecla aqui, que eu acho que precisa. Que acaba que gera uma preocupação tão grande das roupas, de tudo, que é normal, pô. Porque tá gastando 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, cacete, de tudo aquilo. E assim, que é uma pessoa só, né? Os 25 milhões do mês, é a família, é a mulher, é filho. Então assim, aí tem 18 testes de roupa, 30 vezes vem iluminação. E aí, esse tempo tem que sair de algum lugar, né? Então assim, o Vitinho, você vê, pô, entrega as coisas com qualidade, não sei o quê. Aquele 4-4-2 é bem feito, mas a música é sempre em primeiro lugar. Você não vê ele errando música, quase, assim. Você vê, pode ter uma que não foi tão bem. Mas assim, das últimas 10 que trabalhou na rádio, 8 são bem cantadas no show, entendeu? Tem de artista que tu vê, às vezes, aí, errando pra caramba. É. Rolou um vídeo agora do Tiago Ines, você viu? Ele falou que já tá com um projeto. Esse é em 2006, né? Ele tá pegando músicas, trabalhando em cima dos projetos de 2026. O lançamento é isso. Tu acabou de lançar ela no Spotify, pra gente já tá velho, né? Velho que eu digo de... Lógico, o próximo projeto, você tem que começar a ouvir muito antes, entender o conceito que você vai fazer, até porque leva maior tempo pra isso aí ser realizado. Então, velho que eu digo, não a música velha. E sim, em prol de um novo projeto, cara. Você tá, tem que começar a já falar dele. Vai começar a estar em dia, né? E assim, você vê, se o Tiago tá se preocupando com o 26, é porque o que ele já produziu, ele sabe que ele vai avançar naquele tempo dele e ponto. Ele tem a dica, né? Ah, não, deu ruim, vamos fazer outra. Não, ele já sabe que aquilo, no tempo, vai acontecer uma mais, uma menos, mas que tem que ter o tempo. Não adianta... Ah, deu ruim... Seis meses eu tenho que estar com o novo, não. E se essa der ruim, 40 dias? Aí a gente vai precisar de alguma coisa pra botar, porque só tem dorme em 26. Ele já tem as apostas dele. Ele sabe que ele tá calçado. E no tempo, alguma vai acontecer. Se não tiver essa pressa, essa agonia, tem que girar, tem que não sei o que, né? Mas é o que eu falo sempre. Muitas vezes, meu irmão, é aquele papelzinho que você rabisca pra pegar um calãozinho lá do digital e aí naquele papelzinho lá tem 20 fonograma a ano, 30 fonograma a ano. E aí tem que entregar. E aí na hora que você sobe, aí o pitching, não dá pra fazer o repeating, e aí já muda a faixa de trabalho. É aquela loucura toda que a música vem em último lugar. Parar pra ouvir música mesmo, o que é bom, o momento do artista, quanto tempo vamos trabalhar, pra culpizar a identidade, o que ele vai estar falando, qual é a mensagem que ele vai passar. É isso que a gente quer que ele passe? Já que ele vai passar essa mensagem, pô, vamos colocar dessa maneira. Não. É a vírgula, é o pitching, é se entrou na playlist. Por exemplo, a minha música... É quem vai rebolar no TikTok a dancinha dessa música. Eu não curtia muito a minha música. Quando a gente escolheu duas músicas no mesmo dia e a Vou Desligar, eu não achava ela tão boa. Só que eu parei, a gente ouviu junto. O Boris estava, aí o Boris ouviu, falou, pô, legal, música boa. Escuto o Brasil cantando, ele falou assim. Aí o Funério também falou, pô, legal, maneiro. Eu falei, pô, já vi que eu não tenho dedo bom pra isso, porque eu achei a música ruim, e os caras acharam que todo mundo não ficou boa. Mas aí, calma aí, então. Aí, uma paciência também que o artista tem que ter de saber que, às vezes, você vai ter um tato que eu não vou ter. É a confiança na equipe. Exatamente, exatamente. Às vezes, o cara tem essa mania de querer achar que sabe muito da coisa ali, porque ele tá no show, tá conduzindo o show ali, mas, às vezes, uma opinião de alguém de fora com a sensibilidade maior pode mudar a tua vida, entendeu? Graças a Deus, eu consegui ter essa sensibilidade de olhar assim e falar, pô, os caras acreditaram, mano, pô, se o Tuca tá falando, pô, calma aí. Tem um porquê, pô. Não é à toa. Ninguém chega num nível gigante à toa, entendeu? Aí, às vezes, eu também acho que alguns artistas pequenos, por ter essa pressa, o cara, às vezes, não quer ter o cuidado de falar, pô, essa música aqui, por mais que eu ache legal, ninguém é na hora da show. Então, calma aí, vamos filtrar um pouco isso, vamos analisar um pouco isso, entendeu? Eu, mas também, o cara, o artista pequeno também trabalha com uma proporção muito menor de tudo, então... Mas, assim, mas, principalmente, você falou, eu concordo 100%, mas, assim, a Lanzinho tá aqui, cara, é uma incógnita... Eu tava pensando nisso. É, pode ser que na próxima todo mundo fale, não vai a lugar nenhum, e você lançou uma outra, que você não botaram um real, você não postou no teu Instagram, e do nada ela pega, e todo mundo fica com cara de bunda. Assim, já acontece tudo, né? O que eu mais tenho falado lá no escritório, cara, é que é cada dia que passa, eu sei menos. Sério, eu tenho menos certeza. Eu tenho menos certeza. Porque tu, às vezes, tu vem com uma convicção muito grande, daqui a pouco aquilo não dá nada, e aí, tu perde a credibilidade, se tu vier com o negócio, tu aposta tuas fichas todas. Errou, errou. Tu perde, acabou as fichas, e agora? E aí, eu tô nessa, assim, eu tô mais assim, vamos sentindo... Lógico, você tem um ponto de partida, se não tiver um feeling pra ter um ponto de partida, né, tem que ter. Mas eu vou mais nessa, cara, assim, um feeling, uma parada, e aí depois a gente também respeita o que o povo gosta. Tipo agora, eles não abraçaram. Como é que tu vai negar uma música dessa que o povo já abraçou? Então, no final, quem vai mandar mesmo é o povo, cara. É verdade. Se ele abraçar, é onde tá a resposta, né? É, mas vamos voltar um pouquinho. Conta como que foi, agora, da igreja... Da igreja. Até o Pagodeando, que a gente já veio do Pagodeando pra cá, vamos lá. Vamos um pouquinho mais lá atrás. Mas, eu sempre tinha o sonho de ser um cantor, ser um cantor, um artista. Desde pequeno, hein? Desde pequeno. E tem artista na família? Não, ninguém. Foi seu mesmo. Ninguém canta, ninguém é músico, nada. Eu sempre tive essa parada, esse sonho mesmo, pessoal, novo. E eu cantava na igreja. Só que eu respondo pelo que eu tô vivendo, até pro pessoal evangélico não se sentir ofendido. Mas, na igreja, eles têm um limite pro tamanho do artista, né? Saca? O mercado do gospel, ele é um pouco diferente do mercado secular. Eu tenho vários amigos que são cantores famosos do meio gospel, que eles mesmos falam sobre isso. E eu não queria aquilo. Eu sempre quis uma parada mesmo, tipo, gigante. O palco, gigante. Minha banda, minha produção. Mas não tem um gigante hoje em dia? Eu sempre tenho uma esposa evangélica. Eu fico vendo poemas, DVDs. Tem, mas é menor. É bem menor. É bem menor. Eu vejo umas coisas estranhas, não. Tipo, aquele... Eu não sei muito, mas acho que é Tales, não é? É, então. Mas, por exemplo, o Tales é um cara que não faz mais show hoje, entendeu? Nossa, a igreja é um pouco complexa, cara, pra isso. Porque você mistura... Quando você mistura esse lado religioso, espiritual, você tem que tomar cuidado, porque eles tratam música como adoração. E eu também acredito nisso. Então, tudo que pra eles fogem de adoração a Deus, eles têm uma dificuldade de aceitar. Então, tem certas coisas que são gigantes. Por exemplo, o Lenin Soares, um cantor gospel, ele acabou de gravar com o Alexandre Pires. A igreja não aceitou. E aí, às vezes, um comunicado desse dentro da igreja pode acabar minando a carreira dele. Exatamente. Então, ele tem esse tipo de dificuldade. Pô, eles estão cantando música evangélica. O Alexandre Pires cantando música evangélica com o cantor evangélico. A igreja não entendeu assim. Entendeu? Não julgo eles. Eles têm a forma dele de passar. E olha que é o Alexandre Pires, né? Ele se pipoquinha. Aí gravou o Ed Mota e o Alexandre Pires. Mas, tipo, um DVD, pô, eu escuto muito, pô. No meu carro, eu sempre escuto esse DVD. Só que a igreja não aceitou tão bem. E eu tinha essa parada. E, tipo assim, pô, eu não quero me limitar a ser uma parada apenas ali, sabe? Dentro daquele gênero. Eu pretendo mesmo gravar mais coisas. Gravar até um dia uma parada gospel, uma parada diferente. Eu também tenho disso. E o meu sonho sempre foi ser um artista, um cantor, a nível nacional. E eu sentia que na igreja eu teria um pouco de dificuldade. Então, pra não brigar com os caras, e eu sou evangélico, eu frequento a igreja evangélica. Pra eu não ter problema com os caras, eu resolvi cantar favor. Entendi. Entendeu? Falei, pô, eu não vou mudar o que tá sendo construído por vocês, valeu? Só que eu vou andar um caminho secundário de vocês. A regra aqui não serve, não quero estar dentro da regra. Vou jogar um jogo onde eu tô dentro da regra. E tava no meio da pandemia. E aí eu fui e comecei a gravar vídeos pela internet. Desculpa, interromper, mas você já tinha um caminho ali profissional ali dentro da igreja? Não, na igreja tinha. Já profissional? Eu vivia, o meu recurso financeiro era cantar na igreja. Eu cantava em outros estados também, do Brasil, tinha essa parada. Era um cara, tipo assim, até... Você cantava na igreja aquela coisa, como às vezes fala na igreja ali do bairro, na esfera menor. Não, não, eu tinha uma parada, eu já tinha uma carreira, já tinha gravado umas paradas e tal. Ah, maneiro. E aí eu fui e falei, pô, mas não é isso aqui. Acho que foi até por isso também, nesse momento que eu falei assim, pô, não é exatamente isso. Saco, aí eu tava na pandemia. E você já escutava pagode? Já, já ouvia pagode muito pouco. Muito pouco. Eu lembro que o primeiro show eu levei uma folha de 12 pagodes que era o que eu sabia. Primeiro show de pagode que eu tive pra um grupo. E aí eu levei uma folha de 12 pagodes que eu entrei no grupo. Aí veio a pandemia. Na pandemia eu comecei a postar um vídeo por dia, cantando pagode. Porque eu não tinha nada pra fazer ninguém. Eu falei, então agora não, vai ter que não vir em algum lugar. É aí que eu entrei o Vitinho na minha história. Que aí o Vitinho viu um vídeo meu, eu postei uma música do Vitinho sobre o nome. E o Vitinho viu, achou muito maneiro. Aí ele me mandou uma mensagem no Instagram. Aí falou, cara, é... Pô, você é bom, mano. Vou compartilhar seu vídeo aqui no meu feed. Aí compartilhou o vídeo no feed. Aí eu fui ganhando seguidores, já que não eram os seguidores do segmento evangélico. Já era a galera do pagode que seguiu o Vitinho. Que aí viram ali. E aí ele foi e me convidou pra ir no show dele. Assim que o outro show acabou pandemia, na minha cabeça eu já era um cantor de pagode. Mas eu não tinha show, não tinha nada ainda. Aí ele falou, cara, vamos num show. Aí eu fui num show dele. Em Campo Grande. Olha o que não sei, olha como é que as coisas são. Aí ele falou, tu mora onde? Eu falei, eu sou aqui de Campo Grande, cara. Aí ele, não, beleza, vamos fazer um show em Campo Grande. Vamos lá comigo cantar. Aí tinham dois caras que faziam esse show. O Funério já. Que hoje são meus empresários que trabalham comigo. Falou em Campo Grande, você tem que falar desses caras aí. Aí eu já era doido pra conhecer o Funério, pô. Porque o Funério era o cara que fez os eventos. Então, pra eu ter visibilidade pra cantar os eventos, eu tinha que conhecer o Funério. E o Funério não me dava confiança de jeito nenhum. Atenção zero. Zero, zero. Aí acabou que... Acontece, acontece. Aí o Vitinho me chamou pra cantar no show e o Vitinho fala. Você lembra disso? O Vitinho fala. Falou, Funério, pressão, meninos de Campo Grande. Tem que contratar um moleque pra cantar aqui nos eventos aqui. E aí eu cantei a primeira vez. Foi a primeira vez que eles prestaram atenção e vêm cantando. Aí depois chegou a te responder ou também... Não, na outra semana já era eu no Pagode. Ah, depois do recado, Vitinho, aí... Na outra semana já fui eu no Pagode. Aí nasceu a nossa amizade, dali nasceu a nossa parceria profissional. E aí eu fiz parte de um grupo durante muito pouco tempo. Mas eu fiz parte de um grupo e aí fui aprendendo os Pagodes, fui aprendendo o repertório. Pode falar o nome do grupo? O Grupo Fica Amor, o nome do grupo. O Grupo Fica Amor, eu acho que acabou o grupo. Mas foi ter uma grande contribuição. A gente saiu bem brigado, mas a gente tem uma grande contribuição com o pessoal lá. E sempre que eles precisarem de mim, com certeza eu tô aqui pra ajudar também. Aí eu fui entendendo mais do Pagode. O Pagode não existe mais, então não vai precisar. Eu não sei, Cis, não sei. Eu tô até querendo voltar com o grupo. Tô até querendo voltar com o cantor. Pegar um cantor lá. Ou eu voltar com o grupo porque o nome é bom. O Pagode falou que o nome é bom. O Grupo Fica Amor. Falei, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Aí agora os moleques vendo aqui já se animaram. Vamos lá, aí ó. Vamos voltar, vamos voltar. Telefone do Funério tocando em 3, 2, 1. Mas a minha imersão no Pagode, ela vem daí. Aí eu fui entender o que que era o Pagode. Que até então na minha vida não tinha nada. Eu lembro assim, eu era grande já. O primeiro contato que eu tive com o Pagode foi a música da Alcione. Que eu ouvi na rádio. Eu não lembro qual rádio era. Mas meu pai me deu um MP3 e eu não podia ouvir o Pagode em casa. Meu pai é pastor. Lá em casa, agora não. Agora eu consegui mudar bastante a cabeça dele. Mas na época era um conceito religioso muito tradicional. Então era difícil. Aí ele me deu um MP3 e aí eu ouvi a alfone. Pô, no alfone ninguém sabe o que eu tô ouvindo. Entendeu? Olha, pula rapidinho. É, isso aí. Aí foi aí que eu ouvi a música da Alcione, pô. Aí aquilo, tipo, invadiu minha alma, assim, de uma forma inacreditável. Aí eu falei, caraca, isso eu nunca ouvi isso, pô. Eu não sei o que é isso. O que é isso? Aí na rádio sempre fala quando acaba a música. Não sei se fala ainda, mas antigamente falava. Música tal, tal, de cantor tal, tal. Aí eu anotei aquilo ali. Falei, é isso aqui. Eu tenho que saber o que é isso aqui. Não sabe se fala ainda porque tá escutando um pouco a rádio, Funério. Só observação. Menos atento. Menos atento. Aí eu anotei ali. E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo mais o que era o segmento, o pagode. Tive muita dificuldade no começo de repertório. Não sabia nada. Zero. Só sabia. Não vou, mano. Então tinha... E o que que, assim, tirando, né, Alcione foi o que despertou o seu coração. Depois, o que que hoje, assim, você foi usando que... Que quando você começou a descobrir suas referências hoje... Ah, pô, é fogo. Não de melhor ou pior, mas os caras, assim, aqueles... Vamos botar os três primeiros CDs que quando você foi descobrindo, você escutou mais tempo. É o primeiro do Ferrujo. O primeiro do Ferrujo. Aquele primeiro marmãozinho. Que ele, pra mim, é o que eu mais escuto até hoje. É o que ele gravou de rosinha? Não, antes. Antes. Que tem... Ah, se um dia eu puder acordar de ter ao meu lado embaixo dos versões... Isso aí, pra mim, era música, era parada. Era bem antes. E o Ferrujo vem lá do bairro. Ele é de Campo Grande, meu irmão, que eu. Ele tem a conexão com o Funério, por causa da época do grupo e tal. E aí, foi o primeiro contato, assim, que eu tive. E falei, caraca, isso é maneiro. Aí fui começar a ouvir tudo. Aí, Perecão, tudo junto, o que eu faço. E aí, fui tentando buscar a identidade, ali no meio daquele tudo ali, daquela feijoada ali, pra poder tirar algo legal. Mas a minha imersão, assim, no pagode foi pra isso. Aí, comecei a trabalhar, comecei a ter os shows, aí foi surgindo uma necessidade de ter um audiovisual, que era uma parada que a gente não tinha. E aí, que nasceu o Pagodeando. Que foi... O projeto que me deu o start, assim, inicial. Que é em formato ao vivo, meio por risão, que aí foi o que você falou que você inseriu a sua de trabalho. Foi ele, que começou a mudar a minha vida ali, total, é o Pagodeando. Foi esse que o Sol já participou, não? Não, tem um antes, é. Tem um antes, a gente gravou, quase ninguém quis ir, mas a gente gravou com os nossos amigos, nossa galera, e eu botei o Pagode que eu fazia na rua mesmo, todos os blocos que eu fazia na rua. Falei, vamos embora, depois se cair, a gente liga pro compositor, pede, por favor, pros caras liberarem. Conseguiu? Vamos dar um jeito, não consegui liberação todas, não. A ideia não tem que dar um? Não, não chegou não. Tive uns contratempizinhos, mas a gente conversou, e a gente conseguiu resolver. Aí foi aí que foi o start, o primeiro Pagodeando. Aí o segundo já é maneiraço, pô, tinha 3 mil pessoas. Que é o Pagodeando de Verão? Que é o de Verão. Participação do Suel, da Mávila, do Gamadinho. É, só as duas casas, elas aí. É. Aí, pô, aí foi um tamanho maior, as pessoas já sabiam o Pagodeando de Verão, cantando a minha música, o Pagodeando de Verão. E a galera cantando pra caralho. É a versão da rádio. É, a versão da rádio. É a versão que toca na FMG. Cavaco na cara, na mix. Vai lá, meu diretor, esquece, vai até cortar isso aí. Eu sei, eu sei mesmo. É a versão ao vivo, que toca na FMG. Aí ali eu já fui, já aproveitei, fiz a mesma coisa que eu fiz no outro Pagodeando, já coloquei uma outra, uma música inédita. E aí que tava com o Suel, atestado de ex, aí a gente colocou uma outra música, Super Herói também, que eu acredito, que é a música que eu gostei muito. Que é a que a gente tá trabalhando agora. E aí eu fiz o mesmo processo, fui botando as inéditas no meio dos blocos ali, entendeu? Pra galera ir consumindo. Mas é basicamente isso. Foi um menino que veio da igreja, que sabia cantar, mas não tinha nada a ver com o Pagode, nem sabia o Pagode, mas que se encontrou, me encontrei mesmo. Hoje eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer pra minha vida inteira. Sem dúvida. Muito bem, cara, tua voz assim. Ainda bem, porque se você fala que sem dúvida, os caras ali, eu não dou de barriga, né? Porra, eu tô na dúvida. Eu acabei de conversar. Se tu arrumar tudo e voltar pra igreja, eu vou me ferrar. Já já tá fazendo uma dívidazinha futura, né, meu irmão? Já tá olhando lá outubro, novembro, agendinha, porra, já tem tanto, então já dá pra gastar, já tá ali, né? E hoje a gestão, eles, os dois que fazem? É. Comercial também, telefone? É, eles. Correria, já tem esse... Hoje é tudo com vocês. Tudo com a gente. Já tinha essa parada do dinheiro do Funério, deles fazerem evento, deles terem um bom network. Já conheciam, conheciam o Touca antes do evento do Funério. Foi? Foi. O Funério fez um evento em parceria com a rádio. Foi, pô. Foi lá no... Com a rádio, no Rádio. No Rádio. Pô, lembra do camarotinho ali na direita, né? Isso, eu vi. Foi, foi, foi. Foi, era o show do sol? Era o show do sol? Não foi? Caraca, hein. No dia eu falei pra ele. Falei, não, vamos trabalhar. Foi, foi, vai. Aí ele veio aqui pra gente fazer reunião, mas na época eu tava pochinho de artiga, com problema pra cacete. Falei, pô, calma aí, né? Agora, meu irmão, tá pipocando um monte de bola aqui pra você resolver essas bolas, vai dar pra ter atenção, meu irmão, vai ser mais um problema. Porque tu tá vindo aqui pra ajudar, vai ser mais um negócio pra te atrapalhar, meu irmão. Esperou resolver aqui a casa e aí, porra, graças a Deus nesse meio tempo aí. Eles sempre tiveram um bom network e aí a gente usou isso também como arma pra gente, né? Certo. Pra poder chegar nos artistas, porque o Funero sempre contratou os artistas, então já tem um contato maior com os caras. Aí foi, me ajudou, me ajudou muito, muito real, muito, 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 sou muito grato aí. Acho que eu nunca deixei essa estrada aí, mas já é o Funero aí. Só reclamo não, sou grato também. Não, mas isso é maneiro. E assim, hoje você já gravou com esses, quem seria, sei que é difícil falar, mas tem alguém que é aquele sonho dourado? Alcione? Quem é assim que, sei que são muitos, é difícil hoje começando, né, que você vai querer gravar com porra, com muita gente pelo caminho, elencar um. Mas assim, aquele sonho de menino, aquela coisa quando você começou a ouvir, você fala, cara, esse aqui não. Cara, é complicado, porque o Ferrujo é um bagulho muito, muito meu ídolo mesmo. Então é o Ferro mesmo, não tem jeito. Pô, o cara me responde, até hoje eu não acredito, eu mando a mensagem pro cara, o cara me manda a mensagem, é um bagulho muito estranho pra mim. E eu acredito que tá próximo de você realizar esse sonho. Agora cantar, agora cantar junto ali, tem que acordar inspirado. Não, e Ferro já cantamos. Só falta agora eu te gravar junto, eu acredito que vai acontecer. Tem que estar inspirado, né, que o bichinho, porra, eu falo que o Ferrujo, ele pode estar cantando com quem for, pode ser a mãe dele, ele vai largar o aço e eu falo, desculpa, mas não tem papo, é pancada. Ele vai mandar ele com a Ivete, pô, que é o segundo DVD aqui, é o segundo não, aquele mauzão que teve aqui na Janessa, essa música de novo. Ué, meu irmão, a Ivete foi e voltou nas três meses, que ela entrou, ela voltou, meu irmão, ela falou, meu irmão, em voz igual, eu nunca vi. Meu irmão, ele não quer saber não, meu irmão, ele é a massa, quer aparecer na frente. pra ninguém. Pô, teve uma live aqui da FM um dia, menos é mais, tinha acabado de explodir. Fizemos uma live, até hoje está no canal, das barras vistas, que é dele com menos é mais, na época, quando ele falando do zão, não sei o que, o funério já vindo. Meu irmão, ele pegou, foi pra cima, meu irmão, que vinha de um lado e vinha do outro. Meu irmão, pareceu o Ronald Gaúcho lá no auge. Meu irmão, zagueiro pra um lado, pro outro, meu irmão. depois você vê. Eu gosto do que ele faz. Eu vou dizer que sou o melhor pra todo mundo não, mas eu gosto. Você canta muito do zão, o marco. Calma aí. Calma aí, tá chegando e tal. Fê, eu tô aqui já correndo um cadinho. O do zão, o do zão gosta muito do timbre dele. Não, não tô dizendo que não. Não, sim, mas são cheios de férias. Mas o ferruz é uma, é uma potência, cara, é um, e você, você, tá longe de descer. Fê, calma, Fê, eu tô vindo aí, Fê, calma. Ele entrou igual o Gaúcho lá no Barça, meu irmão no auge. Tô vindo da base, mas tô vindo bem. Tô vindo bem, tô vindo da base, mas tô vindo bem. Maneiro, mas o cara é demais mesmo, demais, demais, demais. E eu sei que uma hora vai acontecer. A gente tem várias similaridades entre a gente que nos conecta ali muito, então eu acredito que em breve, eu tive um prazer de gravar com o Suel, que também é um, pô, uma referência gigante pra mim, e canta muito também. O Suel é muito afinado também. Canta muito. A internação do Suel é sacanagem. O cara canta muito, de um tempo pra cá também parece que o Suel tá evoluindo, né? Mano, ele tá fazendo fono lá. Ele faz o de lança. A gente dá fono, né? O principal, tá casado, né? Ele faz o lança sem puxar o tom. Não tem nada que ajuda mais do que isso, né? Porra, quantos litros a menos de estilado no mês? Quantas horas a mais de sono? Quantas horas a mais de sono e menos de estilado? Isso aí muda a vida, né? Uma vida mais regrada, né? Ah, meu irmão. O lance de mudar a música, mudando o tom exato. Ele faz isso em qualquer lugar, ele é maluco. Cara, isso é animal, mano. Quando eu tocava com ele, ele sempre começou a cantar a música, e depois eu ia puxando o tom. Ele nunca pediu o tom da música, assim. Pior que às vezes tinha tom que era nada a ver com o outro, né? Aquela coisa próxima não. Sim. Lá demó, daqui a pouco ele vai cantar um em ré, sabe? Tá tudo nada, daqui a pouco ele começa a cantar sozinho. Sem nada. Tu vai puxar, tá certinho. Incrível, mano. Isso aí é incrível. A memória musical ali. É, isso é incrível. Mas isso é rua, isso é muito rua. Isso é o quê? O tom de a voz de acordo com o anoto do instrumento, é isso? Quando ele começa a cantar sozinho, geralmente o cantor, quando vai começar a cantar, tu puxas, tu dá o tom pra ele, ele ouve, aí ele entra. Naquela, pra você entrar na altura certinha. Só tu não precisa dar nenhum instrumento pra ele. Porque pode cantar a mesma música no tom diferente. Exatamente. O assunto não me esquece, é mi menor. Ele sabe o tom de mi menor cantado. Aí ele pode estar em outro tom. Ele pode estar em outro tom, ele vai pra aquela música no tom exato sem precisar ouvir harmonia nenhuma. Pô, isso é um animal. Eu nunca vi ninguém, só ele. Ele gosta disso, ele gosta até de brincar disso na van, fazer desafio disso. É, brincadeira. Bincadeira, canta muito. Demais, demais, demais. Você tá muito bem, cara. Eu vi lá teus trabalhos cantando ao vivo. Maneiro, cara. Convidava sempre no chão um dia. Vi agora o Tiago Silva lá na apresentação do Tiago Silva. Eu conheço, tava lá. Tava com o Mumu. Verdade, verdade. Tá voando, o moleque tá voando. O que é que foi? Foi no, teve uma boate ali no hotel, né? Qual o nome daquele? O Edna. É um, aqui na barra mesmo, aí teve um. Foi o aftro da apresentação do Justin Fulminense. Aí rolou um papel. Eu acho que tem lá o Suel e o Mateuzinho. O Mateuzinho também. Foi mó festão esse no Tiago Silva. Foi mais cedo no estádio. Esse eu não fui não. Mas foi o festão, foi o recorde. No Maracanã eu fui, no Maracanã eu fui. Uma apresentação no Brasil, acho que foi mais hora. Foi mais de 50 mil pessoas, é. Foi a hora que teve, né? Aí depois teve o aftro lá que a gente ficou junto lá. Bebemos, bebemos, hein? Deixo de lado de aí. Esse dia o Suel não encontrou deixo de lado não. Tu gosta de tomar o gelinho também? De vez em quando, de vez em quando. Mas é com responsabilidade. Ele sabe o que eu gosto de saber. Não, tu perguntou de boa. Uma das coisas que, tipo assim, não me distanciou do meu pai foi isso. Eu pude mostrar pra ele que mesmo não estando ali 100% presente no que era igreja, eu me tornei um homem de caráter. Eu sou pai também, eu tenho família, tenho minha esposa, tenho a minha vida. Ah, que maneiro. E minha vida muito ética, muito correta, graças a Deus. Então isso, pô, isso traz orgulho pra ele, assim. Ele sabe o filho que criou. É. Então, por mais que eu esteja ali, não esteja na igreja de coisa todos os dias, ele sabe que ele pode acreditar no que eu faço, que eu faço com muita responsabilidade, entendeu? Aí isso não deixou a gente distanciar total. Minha mãe também é da igreja. Pior que meu pai. É? É. Minha mãe daquela. E eles sempre foram muito chatos. Eu acordava de madrugada e ela tava me orando. Minha mãe era assim, pô. Não pegou essa época não, né? Tua mãe? Eu dormindo aqui, assim, chaleu, mãe, que que é isso, mãe? Ela aqui, nada, não, nada não. Vai dormir. Fazia isso, cara. Meu Deus, era mesmo. Nem lembrava disso. E eles sempre foram muito risco, educação, essas coisas. Muito, cara. Muito, muito. Muitos anos da igreja, né? Então, a religião tem essa parada, né? Meu pai, por exemplo, na rua, não tô falando que meu pai é 100% certo da vida, não. Mas na rua do meu pai só ele paga hoje, pô. Todo mundo tem gato. Meu pai paga. Aí as minhas falam, teu pai é maluco, né? Aí eu falo, pai, tá pegando conta de hoje em todo mundo. Meu pai, não, fica tranquilo. Deus vai dançar a gente, vai dar certo. Fica tranquilo. Então eu fui criado assim. E aí da rua? Quem foi que teve o menino aqui? Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Em sempre seu filho o caminho que ele deve andar e depois de grande ele não se desviará nele. Então, minha vida é bem baseada nisso. Eu sou bem religioso, bem cristão, assim. E bem ético por causa dessa criação que eu tenho de ter o pai, a mãe presente também, uma família muito presente ali na minha vida. Então isso me ajuda e contribui pra mim. Porque eu acho também que a gente tem muitos pontos de responsabilidade no profissional que talvez se eu não tivesse a criação que eu tive, a base que eu tive, talvez eu não seria tão comprometido, sabe? De poder estar aqui, pô, tô aqui quase virado e não tenho problema nenhum de fazer isso, entendeu? De arcar com os compromissos, de ser homem pra cumprir todos os compromissos que eu tenho na rua com todo mundo, de fazer tudo, entendeu? De ser muito honesto. Gente, pô, ninguém tem o que falar da gente, pô. Esses quatro anos tocando na rua aí, a gente só criou amigos, só trabalhou sempre com lealdade, com honestidade. Então isso também me ajuda pro lado profissional. Aham. Não, dá pra perceber assim que o tempo tá conversando assim, Parece ser uma cabeça Você me perguntou uma vez, você não lembra disso, mas eu tenho isso guardado no meu coração. Você perguntou assim, você tem família, pai e mãe, seu pai e sua mãe são casados? Você me perguntou isso, tu não lembra disso. Não, é porque é uma coisa que... Aí eu falei... Sem pai e mãe, cara, fica muito difícil. É a base, né, cara? Aí eu falei, não sei, você falou assim, só é que às vezes o cara é fenômeno, mas o cara não tem uma base familiar e isso atrapalha um pouco o cara. É difícil, porque aí você vai chegar... Você nem lembra disso, eu carrego isso dentro do meu coração que você falou. Que bom, que maneiro. Porque assim, é muito difícil de chegar. Nem sempre com um trabalho bem feito chega. Porque o brinco pode ter o melhor escritório, a melhor voz, se no final não tiver o dedinho de papai do céu, não vai. Você vê um monte por aí, meu irmão, foi caminhão de dinheiro de gravador, os caras é a quatro e meu irmão não vai. Se encanta, direita, mas não vai. Então assim, se não tiver o dedinho de papai do céu, aí todo esse trabalho e dedicação para chegar, cara, você não tem uma base, cara. É questão de tempo, a cara. desmorona tudo, né? De uma hora para a outra. É questão de tempo para cair. Leva ovos para construir de uma hora para a outra o cara consegue desmoronar tudo. E aí pede tempo de todo mundo, né, cara? Pô, tempo de todo mundo vai embora porque acaba rápido, né? Porque depois que chega o mais difícil é ficar. Verdade, é risco do investimento, é avaliação de avaliar risco, assim. É, cara, mas, pô, já é difícil chegar. Sim, sim, sim. Mas se chegar, cara, quais as chances que tem nesse moleque de explodir a porra toda? Tu olha para a cara dele e fala, mano, é certo. Mas é verdade mesmo. É certo. E é o único que pode acabar com tudo. É verdade mesmo. Tipo assim, tu monta um escritório, tem dez pessoas trabalhando ao redor, tem o tempo, não sei o que. Mobilização muito grande. Mobilização, outras coisas que você abriu mão, né? Pô, o tempo que é fulano, o gênero está com a família, isso e aquilo. Meu irmão, para tudo dar certo, cara, esse moleque vai expor de tudo. Eu tinha um moleque que eu trabalhava dentro do escritório que eu falava, cara, sabe o que eu tenho mais medo? É se ele der certo. O dia que ele der certo, fudeu. Vai chegar aqui dando tapa na cara, meu irmão, vai botar, meu irmão, vai chegar aqui de cueca pedir massagem no pé, vai falar que, meu irmão, agora ele aprendeu astrologia, astronomia, entendeu? Porra, vai querer falar, marcar ele na reunião com o Lomansky, porque, meu irmão, caralho, meu irmão, tipo assim, não sei o que. Os maiores amizundas, meu irmão, por exemplo. Caralho, meu irmão, tipo assim, o caixinho não sei o outro lugar. Sim, tá ali. E já tava achando que é o Michael. Já tá metendo logo. Falei, pô, só falta o passinho. Falei, fudeu, meu irmão. Aí, nego, não, mas ele vai acontecer. Eu falei, eu sei, mas o meu medo é esse. Aí, eu falei, cara, não dá pra eu ter um artista, eu tenho mais medo dele acontecer, mas que não acontecer. Falei, cara, se ele não acontecer, se eu falava isso, ou ele se mata, ou ele mata a gente, dois, dois, Porque, meu irmão, não tem outra saída. É, foda. Eu não preciso nem falar que eu tenho certeza que o Funério sabe quem. Tenho certeza que o Funério sabe quem. Mas, vamos nessa. Mohamed, o que você trouxe hoje para nos sempre agregar muito com sua participação? Sempre, né? Sempre, né, Tuca Carvalho? E aí, Alanzinho Lima, a vontade, né? Vontade. Do teu lado aí, o cara que tem o som da rua do Rio de Janeiro, né? Desbancou o Doce Encontro, né, irmão? Tava um ano já o Doce Encontro na rua, né? Você anda muro, pagode, né? Quem não? Os caras são tão... São, pô, também, também. Não, o que ele quis dizer é que é música, tem que tirar, não dá pra ficar uma a vida inteira sendo a do pagode. Pô, de um ano... Como uma e outra, mas sim, natural, sim. É, 39 shows no mês, tá ruim, Tuca? Quase a minha hora. É sutugão, é? Contei aqui agora, pô. Que isso, hein? 39. Que alegria. Fazer aqui a matemática básica? Sou bom de matemática, hein? Vou dar o resultado líquido, hein? Não, não, não. Deixa que... Mas vamos pegar esse link aqui. Mas aí, já entrando nesse assunto, não é fácil fazer isso de show também, não, gente. Claro que não. Cuidado, absurdo. E não dá pra sustentar isso muito tempo também. É, é difícil. É, não é bom. É muita, muita coisa. Tipo, às vezes o estresse é absurdo, você não tem tempo pra nada. Sim, sim. É complicado. Eu sei que é um tempo de plantio. É. Mas é um tempo árduo também. Pra quem acha que é só maneirão o dinheiro, não é só isso não. Não, não. Não, tem que fazer isso e sair. Porque se ficar sempre nisso, também acaba. Isso aí. Também a carreira vai pro saco. Esgota, esgota. Foi só um link aqui pra uma pergunta. Porque quem se dá o luxo hoje, por exemplo, um Henrique Juliano que não toca Réveillon, não toca Carnaval, domingo tá em casa, mas assim, já correram pra cacete pra hoje escolher, né, irmão? Pô, tá maluco. Já deve ter feito muito botequinho com terra na cara. Exatamente. Mas assim, um lance que tem a ver com os 39 choves no mês. Como é que você, né, junto com o G1 e o Funério fazem administração da tua carreira, assim, tipo, o que você ganha, o que que vai pra, tipo, poder investir? Porque assim, você também, você como os escritórios, vocês já compraram uma van, né? Então assim, em vez de ficar pagando pros outros, vai lá, pô, compra uma vanzinha. Como é que vocês administram, assim, o que vem de frutos aí da... Eu sou muito trocão na relação de dinheiro, até demais. Tinha que tá até pedindo mais, hein? Eu sou muito trocão na relação de dinheiro, mano. Porque, cara, eu venho de um lugar muito carente, mano. Meu pai é eletricista, minha mãe é diarista. A música pra mim foi questão de honestidade ali, sabe, de ter voz, de fazer alguma coisa. Então eu já me considero um cara com super sucesso porque eu vivo nisso. Eu vivo da música. Eu vivo de uma profissão que não é profissão no Brasil. Então pra mim já é... Eu vivo do meu sonho. Então pra mim já é muito incrível. Então eu não sou muito focado em dinheiro. Então a minha conversa inicial com eles foi vamos investir no que a gente tem de carreira. Me dá um salário e aí eu... O salário pra eu pagar minhas contas pra eu morar também num apartamentozinho, alguma coisa legal. Maneira. Mas o que entrar de fato a gente usa pra investir. Perfeito. Aí a gente, desde então, faz isso. Aí surgiu a oportunidade de comprar a van. De comprar a van. Aí vocês compraram a van e botaram o motorista? Isso. Salário. O salário pro motorista. Aí a van é totalmente nossa. A gente vai pra praia de van, a de van, a gente usa também. Mas a gente, como tem muito show, acabam usando só pros shows. Mas a gente fez esse investimento. Aí compramos a calacinha pra botar os instrumentos lá atrás. Também, próprio. Aí daqui a pouco surge um ônibus. A gente compra um ônibus. Entendeu? Então a gente preza muito toda parte financeira. É o rito sendo sempre... Vitinha é brabo com isso junto com o Baíca lá, né? Eu sempre tive uma dúvida na pergunta agora. Vocês estão na prática agora. Se do outro lado da planilha, a multa, combustível, manutenção, IPVA, se compensa seguro, esses embutidos aí, ele compensa bastante ou tá ali um pouquinho... Compensa, compensa. Posso, 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 você, você, um pouco, que eu já tive... É, vai lá, um pouco de choramento. Ele compensa porque ele faz 90% rio, ou grande rio. Entendeu? Já pro suel, já vai ser difícil, entendeu? Você vai ter que ter muita alocação. E aí, pra alocação, você tem que ter seguro pra caralho. E aí, já pica a vila gigantesca. Eu sei porque eu tinha comprado a van, aí eu liguei pro meu Dantas, né? Que eu cuida assim. Falei, Dantas, levanta aí, não sei o que, pra gente botar pros artistas aqui dentro. Quando não tiver, o Alu, ele falou, pô, mas pra alugar teria que ser no nome da empresa. Igual o deles, que é pra uso próprio, tem o motorista, é tudo certo, igual. Agora, e pra alugar, que é onde o negócio fica? Tem que ter o seguro disso, seguro daquilo, quer ser no uso comercial, aí taxa, aí motorista, aí já tem negócio de ó. Aí, mano, aí já vira um business de locação, aí já é complicado. Mas quando isso se tornar mais a nível nacional, eu te vejo. É, mas até pra fazer dois, três na noite. Qual o teu grupinho aí já precisou, já voltando a usar? Já tá voltando com o grupo. O Fica Amor. O Fica Amor aí, ó. Aí, ó, o Fica Amor. Mas, por exemplo, dois, três na noite, realmente... Os caras não queriam falar com ele depois do podcast e já vai estar porra. Cara, a gente custou muito alto, tinha um custo muito alto também. Olha, eu já, Dilma. Eu tenho. Muito alto. O cara, justamente, o consultor financeiro lá abriu a planilha e falou que é um dos dois maiores custos da logística. É. É muito alto. É, absurdo. Aí ficou assim, o questionamento que ficou lá é fazer essa conta se vai compensar pra gente comprar... O Matheusinho e o Matheusinho, né, mano? É, é isso que eu ia falar. É. O Matheusinho já achando o Matheus. Quem seja lá. Ele consegue suprir ela não ficar parada no... O pior é que ele também faz fora. É, mas ele gastou uma dos dois, talvez. Entendeu? É, porque tu pode usar uma vã pros dois artistas, só tu uma deles e uma. Verdade. Entendeu? Quando o sal não tiver dá pra suprir no Matheus. Claro. E aí, se provavelmente se tu rodar com ela três vezes por semana... A vã da semana tá aqui, é verdade. Quando eu não tiver o meu grupo vai usar, fica bom. Bem pensado. Eu não tinha incluído ele lá na conta. Já gira os dois. Aí valeu, pô. Tá. Com certeza um dos dois vai estar no rio. É. Voltando ao nosso podcast. Vamos lá, pegando o link aí na maioria dos shows no Rio, conta pra gente aí como é que foi o teu final de semana lá no Rio Grande do Sul que você fez uma agenda lá final de semana, não fez? Foi. Foi até meio trágico já porque o meu último show caiu por causa da chuva. Já. Já era chuva. Mas já tava alagado lá? Já tava? Já tava alagado. A gente saiu de lá alagado já. Saiu como? Não. Normal. É, a gente conseguiu sair normal, mas o aeroporto fechou no mesmo dia. No mesmo dia que o final saiu, o aeroporto fechou. O final do céu foi cancelado porque já tava uma boate alagada. Só que eu achei que era um alagamento normal no Rio com o teu alagamento isso aqui. Sim, depois né? Baixa. Aí a gente veio embora tipo assim, sem medo nenhum. Ah, tá choveando, mas valeu. Alagamento na rua. Isso. Aí depois de dois dias aqui no Rio a gente percebeu que o negócio foi muito mais complexo. Aí eu até ajudei de todas as formas que eu pude lá no Nobuy a gente se mobilizou muito lá pra poder ajudar a galera porque eu acabei de ter tido esse contato com eles, né? Então tava muito forte dentro de mim a parada ali dos caras e os grupos de pagode lá precisando muito, tudo. Mas no todo foi muito maneiro pro sul porque a minha parada já toca lá no sul então a gente foi num pagode onde a gente não tinha sido nem convidado. Um amigo só falou tá tendo um pagode ali vamos lá, fui. Quando eu cheguei os caras é o Ian o cara canta pagodeando. Eu já sabia minha música aí eles mostraram que não pros shows nem nos contam que a gente pôr referência a mulher que me mandaram mensagem falou caraca muito maneiro de te conhecer a gente te escuta muito e tal. Então foi o segundo contato que eu tinha assim fora do rio mas acho que foi o mais quente foi ali no sul ali. É a primeira paraça que reflete o Rio de Janeiro é o sul, né? Eu vejo assim muita galera que tipo tá bem... Espírito Santo também, né? Espírito Santo também. Espírito Santo não foi cantar ainda. E isso veio através de contratantes de lá ou vocês que correram atrás daqui pra fazer lá? Não, levaram a gente pra lá. O contratante lá entrou em contato e aí conseguiu levar a gente pra lá com uma proposta tipo meio de começo em outro estado. Sim. Vamos pra cá ver o que dá. Isso aí, vambora. vambora avançando e cara, eu... Incrível. Eu achei maravilhoso de verdade porque eu acho já incrível o Nil canta na música aqui mas eu não sou. Sim. Pegar um avião e chegar em outra cidade outro estado. Eu quero saber quem eu sou tirar uma foto comigo uma boate lá que eu tirei em 20 fotos e falei que isso, cara? Ele tá aqui pra mim ver que maneiro. De verdade, né? É bom quando o telefone toca, né irmão? Em vez de ter que ligar pros outros pedindo, né? Pô, graças a Deus, cara. Pegando aqui o link continuando aqui de conhecer, né? Cara, como é que foi conhecer o Neymar? É. É o Thiago Silva. Tu tava olhando esse dia do Neymar? Não, eu tava olhando. Foi no Thiago Silva. Foi em Mangaratiba? Conta aí, como é que surgiu o convite? O que que você fez lá? O que que rola lá? Eu sou muito amigo do Thiago Silva. O Thiago Silva é muito meu amigo, muito meu parceiro. Sempre foi? Não, ele é de Urucânia que é um bairro do lado do meu. Eu morei a minha vida inteira em Córdoba. O Thiago Silva é jogador? O Thiago Silva é jogador. O capitão da seleção brasileira. Eu morava em Córdoba, mas a família dele é de Urucânia, é um bairro do lado. Então eu já conheci alguns familiares. Quando ele veio pro Rio passar as férias, ele já me conhecia, já me seguia no Instagram e me convidou pra ir lá. Pagodeiro, de verdade, né? Muito pagodeiro. E eu tenho uma ligação com o futebol, cara. Eu amo o futebol, eu amo o futebol mesmo, de verdade. Tô no Maracanã toda semana. Sempre que eu faço show fora do Rio, eu fico vendo a agenda dos times pra ver se eu consigo algum jogo, porque eu sou bem antenado, eu amo mesmo futebol. Então eu já tinha essa ligação com os jogadores aqui no Rio. Praticamente todos os clubes no Rio já tem essa ligação também com os jogadores. E aí o Thiago Silva falou, pô, vem aqui, cara. Aí eu fui conhecer o Thiago pessoalmente lá a primeira vez, aí foi legal, a gente se virou amigo mesmo assim da família. Aí ele falou, cara, semana que vem, vem, vai ter Tchê, Bumuzinho, Pique Novo. Aí você canta também, cara, vai ser maneiro. Eu falei, beleza, quando eu cheguei tava o Neymar lá. Aí, pô, me tremia todo, o Gianni gasta, mas é a minha foto aqui da proteção de tela aqui é o Neymar. Os caras falam, mano, tu tem filho, tua foto é com o Neymar, porque como eu sou muito ligado ao futebol, o Neymar é gigante, então fiquei muito nervoso, me tremi, acho que eu nunca conheci um cantão, então eu fiquei tão nervoso na minha vida. Pô, Thiaguinho, perda de ninguém. Quando eu vi o cara, meu irmão, é sinistro, mano. O Suell vai direto também, né, Lama? Vai, no dia que eu tô, depois quando eu voltei lá no Neymar, já fui umas duas vezes lá na casa, o Neymar mesmo, o Suell tava lá também. Tem férias assim, tem show deles lá. Aí eu vou lá também pra curtir lá. A fita é ele. Aí eu vou no Cruzeiro também. Cruzeiro também? Foi. Foi, Mude, né? Sim, sim. Não vai. Ah, eu vou. Ah, não vai. Os caras vão ou vão? E de realização, assim, tu falou da grandiosidade que o Neymar tem pra você, assim, do pagode, quem que foi assim que tu olhou? Tu já falou do Ferrugem, né? Mas assim, tem outro que... Não, o Pericão. Pericão também, né? Último Devenido da Marvel, a gente tava no pé do camarim lá, aí tava o Leo Santana, o Thiago, aí o Pericão, pô, o Pericão é o Pericão, né? Aham. Inacreditável, assim, de se ver. O cara pra mim é uma entidade, né? Uma entidade, né? De verdade mesmo ali. E eu fui, durante muito tempo, eu fui, Leo, fui um mini Pericão, eu copiava tudo que o Periclis fazia, pô. Aham. Cantava muita música do Periclis nos shows, pelo todo, porque eu senti o cara como uma referência de identidade ali. Tento sempre deixar alguma coisa parecida com o Pericão. Entendeu? Sim. Eu acho que tem a minha identidade, sempre tento deixar algo ali, tipo, um reflexozinho de Periclis, de exaltação. Sim. Entendeu? E eu acho que, sem dúvida o Pericão ali foi o cara que eu olhei e falei, caraca, bizarro. É, está bem de letra, né? Periclis, é. Alanzinho, alguma pergunta, Tuca? React? Vamos para o React? Vamos embora. Ah, achei que era alguma pergunta desse tema aí. Não, mas pode ir lá, depois a gente volta. É? Achei que estava perguntando sobre isso. Não, mas vamos lá. Tá, vamos embora pro React, Produça. Seguinte, peraí, dá um pause aí, explicar pro Ian. Hora do React é a hora que a gente pega três pautas na internet pro convidado aqui falar sobre o que peça do que a gente escolheu. Tá bom, vamos lá. Bora, agora sim, dá o play. Hora do React. Realmente, hoje em dia, o artista que está no início da caminhada, ele aguarda um empresário, aguarda um estúdio perfeito, um cenário perfeito pra poder dar o start no trabalho dele. O que você acha na sua visão como produtor e ter um conhecimento bem bacana do mercado? O que ele poderia fazer dentro da condição dele pra dar o start no trabalho dele? Ficar esperando que vai surgir um investidor, uma gravadora, alguém olhando pro teu trabalho, cara, só vai olhar se tu tiver na rua. Se tiver na rua. Vai pra rua, vai pra briga, vai pra porrada, ficar assim, ah não, eu sou muito bom e canto aqui na internet. A internet também é um caminho. É um caminho. Chega a ser rua também, é outro tipo de rua, é outro tipo de rua, mas ficar só na toca não dá, porque você não aprende coisas que a rua te dá. Te dá o palco, te dá o repertório, te dá, porra, aquele dia tá ruim, tem que se virar, sabe? É, o cantor é bom, mano, é aquele que quando tem 30 pessoas ele arrebenta. Os 30 vão lá e meu irmão, cara, foi o show mais foda que eu fiz. E é isso aí, porque cantar pra 50 mil, tu fizer assim, todo mundo faz. Todo mundo faz, é verdade. Então, tem o bom e o ruim, claro, tem a responsabilidade dos 50 mil, o som tem que tá bom, a entrega tem que tá boa, tem um monte de coisa. E acho que tudo que o Orelê falou ali no papo com os amigos do Pote Samba Cast, acho que você passou por essas etapas, né? Tipo, foi pra dentro da internet, foi pra rua, saiu rodando, não ficou em casa, tipo, telefone tocar, alguém bater na porta. Nesse teu começo, assim, de correria, tem alguns pulos do gato assim que, tipo, tu achou que, tipo, foi um grande diferencial pra tu hoje tá aí, graças a Deus, com o telefone tocando? Eu fui chato, foi muito chato. O próprio Gamado, o Gamado fala isso, eu falo, mano, o que eu te via no pagode, me dava nervoso, porque eu ia em torno dos pagodes do Gamado. O Gamado na época tinha 60 shows no mês. Aham. Eu ia em torno dos shows dele pra poder pedir pra cantar. Se tivesse quem vinha aqui falar com o Koalala, pô, deixa eu cantar. Esse dia que a gente se conheceu, foi o show do Gamado. É, era o Gamado sua, ué. Ah, eu também lembro, viu? E eu não tava na programação, não tava nada, mas fui lá, pô, fulera, o agudo é fêmeo de dia, mano, vamos ver se eu consigo tanta problema do meu músico aí, ver se eu consigo tá perto. Eu acho que eu sempre trabalhei ali de cantar, eu acho que cantar só não basta. Por mais que você cante muito, eu acho que cantar não basta. Eu acho que você tem que trabalhar, o cantor tem que trabalhar, independente se ele tem um empresário ou não. chama um amigo dele que tá afim de trabalhar, irmão, vem, não vou largar tua mão nunca mais. Vamos junto aqui, onde tem um lugar maneiro pra gente estar, onde tem um lugar onde a gente enxerga como oportunidade, instale esse lugar. Eu acho que, por exemplo, eu mapeava quem eu queria conhecer. Eu peguei os gols produtores, produtor de Bangu, um cara que fazia o evento em Bangu, um cara que fazia o evento em Campo Grande, um cara que fazia o evento em Santa Cruz, um cara que fazia o evento na Zona Norte, eu mapeei quatro caras, segui os caras no Instagram, falei, eu tenho que conhecer esses caras, senão eu não vou conseguir chegar lá, vou demorar muito o processo. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer esses caras, porque conhecendo eles, eles vão ajudar. Eles vão ver que eu sou bom cantor, eles vão ver que eu sou boa pessoa, eles vão me ajudar. E aí eu fui mapeando e ia atrás dos caras, entendeu? Eu pedia oportunidade, falava, pô, irmão, deixa eu cantar aí. E aí foi surgindo oportunidade, como eu corria atrás, como eu trabalhava, surgiram oportunidades. Aí o cara falou, não, beleza, semana que vem é tudo, vamos lá. Aí eu falei, paga o Uber que eu vou, né? Isso aí. E estar pronto também, se der oportunidade, é muito importante também. Porque a galera sempre me manda muitas mensagens falando, mano, o que tu me indica? Eu falo, mano, tem que estar pronto. Se não tá pronto, não adianta, mano. Você vai querer muita oportunidade, ela vai chegar e vai passar. Então você tem que estar pronto pra abraçar aquela oportunidade. Porque se o cara fala assim, tá bom, canta lá, e eu não entrego algo legal, não valeu a pena. Não precisava nem dar oportunidade. Então sinta-se pronto pra viver aquela oportunidade. Entendeu? Eu acho que é o crucial, assim, pra coisa. Irado. Você tem, acho que, duas paradas que o Alan fala muito sobre uma parada que é a inquietude, né, Alan? Assim, do artista. Tipo, ele ficar sempre buscando alguma parada pra melhorar. E o Tuca fala muito sobre querer, né? Tipo, até a experiência dele como empresário, assim, tipo, uma parada que ele já falou aqui mais de uma vez, né? Eu não posso querer mais com o artista que ele aconteça. Então, assim, isso também. Acho que esse papo que a gente tá tendo aqui dá pra ver muito que realmente você quer fazer valer a parada de verdade mais do que todo mundo, né? É. Eu posso ter vários artistas, ele só tem ele, meu irmão. Mas se eu quero por ele mais do que ele, eu falo, mano, já tá errado, né, mano? Não vai, né? Mas se eu quero mais do que você, cara, se eu der errado com você, tá fazendo o quê? Verdade. Tu com você quer mais que o cara, você acredita mais que o cara. Mas papo maneiro de atrasar essa galera aí que faz a lua. Como artístico, você tem um tempo, cara, ali, que se você perder esse style, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis pra você. Sim. Entendeu? Eu posso estourar com 40 anos? Posso. Claro. Claro que o mais provável eu posso estourar com isso. Mas os números dizem não é isso, né? Não é isso. 80% do que estouraram, estouraram, sei lá, até os 30, 30 e pouco. Não é, sei lá, difícil vender os estouraram com 40. No bagote, sim, né? Então, você tem um tempo. Então, eu que falo... Não é pra fora, não. Eu falo muito isso pra minha esposa. Você tem que parar pra pensar, né? Às vezes, minha mãe, meu pai, fala, pô, você tá sem tempo. Eu falo, é, cara, mas o cara, na minha idade, ele ia estar na faculdade, ia estar no trabalho, ia estar no lado, ele também ia estar sem tempo. A diferença é que eu trabalho foi minha carreira. Sim. Entendeu? Mas eu uso muito esse pouco tempo que eu tenho pra poder trabalhar o máximo possível, entendeu? E nada a ver esse trabalho, né? Verdade. Eu falo muito nisso. Como é que funciona essa questão de... de melodia, né? Chupada. Isso entra como autoral, você sabe? De que? De tirar de outro lugar? É, de pegar uma melodia e fazer... Cara, eu tenho visto que... É na parte autoral ou na parte fonográfica? Então, a galera tem entrado no autoral junto, os compositores. Tem uma música... É o autoral. É. Tem uma música do Mumu, se eu não me engano, que tem um... de falar, tipo, o meu bequerê, a coisa do Djavan, não tem? Tem. É o compositor. E o Djavan entrou de compositor na obra. Quando você pega um trecho de alguma música já conhecida, mesmo que seja uma citação ali... Mas tinha palavras. E se não tiver? Foi só... Melodia? Melodia... Não, se o cara fizer ali disfarçar um pouquinho, ele vai tentar passar como inédita. Mas se alguém recorrer e provar que... Acho que tem lance de alguns compassos, assim. É só oito, né? É. Então, tem lance de compasso. Se a melodia estiver igual em oito compasso... Mas oito é muita coisa, né? Acho que... Pra ficar igual. Acho que sim. Enfim. Não, é. Não sei, mas... Eu sei que os caras podem recorrer e falar, ó, tá igualzinho aqui. Plagiado. Tá demais hoje em dia, né? Idêntica a essa da Manu. Eu ouço direto várias idênticas. Uma internacional, né? Tem a sua história. Me assume, me esquece? Me assume. Tem a sua história, me esquece, lá. Idêntica. Mas eu nunca tinha ouvido falar no cara na vida, cara. Eu tava num lugar assim e aí tava tocando numa farmácia. Eu vim esse vídeo. Pô, muito louco. A música... A impressão que dá às vezes é que, tipo... Acho que tudo vai lembrar alguma coisa, né? Que já inventaram tanto, já criaram tanto que assim... Não, essa que eu tô falando, não. É a mesma música. É a mesma? É a mesma música. Não, tá rolando bastante. Aquela batida do karaokê, né? Que, tipo... Não, é a mesma música. Você canta inteira em cima. Na hora que começa, vai começar a cantar. E eu falei, Ih, caraca, tá tocando a música da Manu aqui. Aí não, era a música nacional. Vai, goza? Eu te mostro lá. É, não. O pessoal tá fazendo muita versão, né? Da Lauren. Da Lauren, alguma coisa. Tão fazendo versão. Mas geralmente o compositor entra também, na música. O gringo. Entendi. Isso, mas alguém também pode estourar? É, não. A música... Hoje tá tão difícil estourar algo do zero que a galera parte de um caminho, ao invés de ser daqui de trás, do zero, ele parte do meio do caminho, né? Já que essa melodia já é conhecida, eu troco a letra e eu parto daqui. Mas também não é muito sucesso, não. Falta de quê? Bastouro as coisas de zero pra choquei. Ah, aqui. A gente fala bastante assim. É muito volume de lançamento, é muita competição com audiência. O cara... Hoje o cara tá... Os canais são muito canais que ele pode escolher onde ele quer estar consumindo. Então, assim, a competição por audiência hoje tá um absurdo, sabe? É, né? E aí esse movimento que vocês fizeram foi de fora, aliás, da rua de fora pra dentro. E aí depois que a galera tá no teu ambiente, no teu show, o foco é em você. E você fala, cara, vou cantar a minha aqui em Nesta. Por mais que seja ali num grupo livre de pessoas. Eu quero, sim. Só que recorrente, semanal, e aí tu vai no outro, e no outro, e no outro. E o cara gosta, ele começa a consumir e isso aí vai se alastrando, né? Viralizando, igual um vírus mesmo. Um passa pro outro e vai acontecendo. A minha principal motivo é que a galera tá todo mundo fazendo música e vendo métrica da resposta, tudo no digital. E aí abandona a música em pouco tempo, não dá tempo de pegar. Faz a música pensando no digital, vira a música de acordo com o digital. É meio que droga a ação isso. É, tipo, se ele não tiver número no digital, ele é o cara falido. Mas e o Belo? Tem 4 milhões, é o cara que mais vende bilhete aí no pagode. É. Sozinho, como show, já é. Não é? Ou não? Sem label. É difícil tu achar algum caso que deu oi com o Belo, né? Eu fiz o Belo e deu oi. Isso. Você vai tratar top 3, filho. Top 3. Pra não... Sim, é. Olha a polêmica. Top 3. 4 milhões. Tem artista aí com o dobro que não vende o que ele vende bilhete. E aí? Então, assim, é a métrica. Ah, tá, mas esse digital, quanto é que vai dar? Vamos lá, um artista que tem tanto. Quanto que dá por mês? Cara, vai dar o quê? O cachê de um show? Um show e meio? Não dá quanto mais do que isso, dependendo do cachê, do show, do artista e tal. Então, assim, você faz uma métrica toda. Tipo assim, se você subir 10% a mais de todos os teus shows fazendo a música boa na rua, já ultrapassou aquilo. Só que virou a métrica de um número que nem gola e tem um egozinho bobo. Então, assim, eu não vejo sentido, entendeu? Eu vejo que a galera não tá sabendo usar o digital e pró-carreira. O digital tá usando os artistas, tá ligado? É o vídeo sobre isso. Não é os artistas que usam o digital. Tá ligado? Eu vejo, meu irmão... O que você falou? Desculpa. O vídeo do dele falou isso. É. O que eu vejo é o digital usando os artistas. Entendeu? O digital botou ali e, meu irmão, eu já falei isso aqui, mas eu brinco. Parece que, meu irmão, o algoritmo é tipo o Voldemort, tá ligado? Meu irmão, é o algoritmo. Temos que aquecer o algoritmo. Tem que falar, fazer um carinho. Tá ligado? Ah, não, porque senão o algoritmo vai esfriar. Eu sem saber vim contando a história que eu fiz tudo ao contato. Tá ligado? Sobe lá, tá. Outro dia eu quase perguntei se dá pra botar um termômetro no algoritmo, não? Pra gente saber quando ele esfria, quando ele esquenta. Porque, meu irmão, a gente tem um papo gravador com tudo, a gente vê que isso é uma obrigação mesmo total da galera. Isso é um negócio que, assim, pensa muito bem no que você vai fazer. Entendeu? Porque, assim, entender qual é o jogo, qual é o contrato, aonde eles estão querendo chegar do outro lado, qual é o interesse deles, entendeu? Porque, às vezes, é um dinheiro que emociona, mas que vai engessar outras coisas. Pô, às vezes, é a época de pegar um dinheiro mesmo. Pô, não, tem minha família, tem isso, a prioridade agora é catar um dinheiro e fazer uma entrega. Mas ainda vai fazer isso? Mas o que que tá de cláusula? Tá, eu tenho que lançar isso, eu sou obrigado a trabalhar, como é que eu... Entendeu? Porque... É, paciência, sabedoria. Tem muito por menor, entendeu? Que a gente fez mais, vale, meu irmão, tipo uma agregadora pegar 80%, meu irmão, botar no bolso, cuidar da tua carreira, entendeu? Porque, assim, minha experiência toda, se entrar na gravadora pra não ser prioridade, é melhor ficar sozinho. Porque só serve pra atrapalhar lançamento, só serve pra travar tudo, aí tu precisa de autorização, ninguém te responde no grupo, não consegue, não consegue fazer nada, aí tu tem que pedir autorização, tipo assim, é um caos, entendeu? O que tá estourado é uma maravilha, pô. Você chega lá, manda bom dia, vem 18, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aí começa a esfriar o negócio, você manda lá um negócio importante, aí dois dias ninguém responde, aí você manda lá mãozinha, tchauzinho, é foda, entendeu? irmão, tipo assim, se não tiver muito estourado, entendeu? Aí foi a primeira, chegou aquela animação, lança a primeira, lança a segunda, a terceira é aí, o lançamento. A expectativa também é de que tu vai viralizar o, parar a internet, né? Não é isso. Na primeira música. Aí lançou o CD, pô, vamos trabalhar essa agora, não, não dá mais, porque a gente já lançou, não tem como fazer o pitch em déficit, mas a música é boa, tem dois meses que a gente lançou, né? Mas já não dá mais, porque tem pitch, aí o pitch não deixa, do algoritmo, entendeu? Mas a música é boa, claro, mas tem que gravar outra. Ela pode demorar. Mas aquela música é muito boa, assim, vou trabalhar na rua, no rádio, é mais o algoritmo, entendeu? Então, assim, eu queria conhecer esse algoritmo, porque pô, eu ia ser muito brabo ele, porque assim, é um negócio, mano, que negofado, pro tal do algoritmo, e aí se tudo der certo no algoritmo, a pergunta é, quanto volta? Se volta? Porque assim, você tá fazendo a mobilização do caralho, deixando de estourar a música na rua, não priorizando a música de rua, fazendo um monte de coisa. A troco de quê? Isso pra artista pequeno é bom, porque a galera perde contato com a rua, então a galera tem que ouvir o que tá acontecendo na rua. E quanto mais o cara se preocupa menos com a rua e mais com o algoritmo, mais espaço eu tenho. Isso. Porque tem o show? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então isso pra mim... Você pode ver, cada vez menos a gente tem grandes hits que a gente lembra. Pô, lembra 3H grande do ano passado? Não tem, pô. Antigamente a gente lembrava certinho, caralho que teve aquela de sorriso, teve não sei o quê. Hoje não tem um volume tão grande que nem os próprios artistas lembram. Pega mim hoje um artista grande, depois foram as 4 músicas que você trabalhou ano passado e retrasado. Pô, 8 músicas da vida dele, não lembra. Eu tenho... Tô ficando com o Hansel até de pre-save, cara. Porque é tanto lançamento... Não, mas o pre-save na apresentação do Spotify falaram que não sai pra nada. Ah, é? Falaram que não sai pra nada. É porque aí vem aquela coisa de... É tanto lançamento que é criar uma expectativa de algo que já virou banal, sabe? Então, uma coisa que você vai fazer uma antecipação de um filme, sabe? Que tá a maior tempo... Agora a música virou commodity, né? E teve a apresentação do Spotify. Porra, tenebrosa, por acaso. Ficou um caos. E... Eles falaram do prazer. Tanto que derrubou tudo isso pra ninguém ficar querendo botar energia. Eu não sabia. Nenhuma pergunta objetiva foi respondida. Aquelas coisas. Foi lá, foi em Marte, encontrou Noé, aí pegou a arca e voltou pra cá, entendeu? Mas, objetivamente, nada se responde, entendeu? É tipo assim, igual eu falo no digital. Ah, não trabalha do cacete. Entrou na pagodeira e a música existe no digital. Não entrou, não existe, pô. Tá outra coisa. Pode botar o dinheiro que for, pode rebolar a bundinha. E aí, como é que você tá na pagodeira? Tem grupo aí que tem oito músicas que a gente nunca ouviu falar e a tua música já tá na pagodeira? Porra, tá sim. Ah, mas vai ser errado, né? Aí tu vê lá um monte de músicas e a gente tem oito de grupo. Tem grupo que tem seis. Nunca ouviu falar na música na rua. Então tem um pagode que sabe. Aí a tua não tá tocando. E aí essa música, porra, tanto por receita, número, o Alan lá também faz esse acompanhamento, eu tenho aqui tudo muito metrificado. Cara, a música que entrou no pagodeira é uma música que acontece no digital e tem receita. A música que não entrou, chega no lugar nenhum, o ponto acabou, tá ligado? Então assim, é uma engenharia toda que o nego vai querer chegar, mas aonde, por quê, sabe? Tipo... A gente começou a se preocupar mais com isso agora, porque nunca nem foi uma preocupação. Eu vejo muito mais usar isso pra, pô, tá alavancando o teu show, tá alavancando a tua rua, tá aumentando o seu cachê, tá tendo uma música boa, do que isso que eu faço, virar refém daquele negócio. Temos que lançar, porque tá caindo agora. Não, essa não foi tão bem, ela entrou nas playlist, temos que ter outra. Você vê, tu tem um playlist aí, ela tá na rua. Como é que faz? Vamos dar o sistemômetro, meu quer dizer? É, cara, é o egozinho do número, a porra daquele númerozinho. Aí pega lá e faz vírgula, meu irmão, com a Beyoncé. Beleza, tu tá com 10 milhões de ouvintes de mensagem, mas quantos são seus? Entendeu? Se todo mundo tava escutando a Beyoncé e contou pra você, o pessoal entrou hoje e escutou a Beyoncé. Você tem uma vírgula com a Beyoncé, por acaso, contou como ouvinte mensal, o tema não é teu ouvinte mensal. E aí tá lá, só que tá lá, pô, Ian. 10 milhões de ouvintes mensais, só que, nossa, não, são teus. Printa, posta todo dia. Aí manda pro contratante, pá, isso aqui, mas não é teu, pô. Porque você fez uma vírgula com a Beyoncé, fez uma com a Rihanna e fez uma com a Mariah. Aí veio da Mariah, tal, 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 mas seu não é. Só que não, pô, caraca, olha o artista no digital, cara, fulano tem 10 milhões, tem 20 milhões de ouvintes, mas nenhum é teu. Então, assim, é uma métrica que, e detalhe, dessa música, ele não tem nem percentual. Então, ele tem três músicas, tá no digital, tá explodindo, ganha dinheiro pra caralho, ganha porra nenhuma. Porque o que traz esse ouvinte mensal, ele não tem. Porque a música que ele participou, porque ele tem 20%, desses 20%, a gravadora leva não sei quanto, sobrou 5% da música, sobrou 10% da música pro artista. Sim. Então, assim, é um número fake, com uma receita fake, e que cria um negócio, caraca, ati estourado. A nossa base... Sem uma música na rua. Eu não me iludo com isso também, não. Sem uma música na rua. E aí, cria uma mentira do caramba. Assim, é tudo mentira. Olha como é que a gente é doido, a nossa base era, vendemos o chupo pro Alain. No sábado, o Alain já pediu outra data na segunda, caraca. Foi bem. Vendeu um bilhete, o cara ganhou dinheiro do cara que é outra data. Sim. Na nossa cabeça... Só termômetro... Nossa, o nosso termômetro sempre foi assim, né? Mano, vendeu um pro fulano, o fulano já quer três datas. Continua aquecendo. É porque ele ganhou dinheiro, é porque foi bom, é porque... Mas esse maluco não é o certo. É, mas ó... O que tá fazendo errado, é assim que funciona, gente. E quem for nesse mecanismo, vai funcionar. Pô, você vai estar direto com o Vitinho. Não se preocupa com o mundo. Tá na segunda feira de São Paulo junto aí. Não vai fazer DVD na Lua, equipezinha. Claro, é balanço, eu entendo, o Alain já me explicou que é diferente. É, tem mudão. Então não precisa ter tanta gente. Mas é enxuto. Bota enxuto, não tem loucura, primeiro música. Pô, sempre foi prioridade, porra, rádio aqui, porra, fez-me um dia, uma outra principal, nunca foi, ah, digital, 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 e tá ali, céu de brigadeiro aqui, devagarzinho, só sobe, só acerta a música, no tempo dele ali, dinheiro no bolso também. Tá desculpando. Tranquilinho. Tranquilinho. Tranquilinho, pô. Então assim, você vê que, é só observar, pô, quem tá fazendo, só que assim, é isso que eu falei, é, hoje tem essas ferramentas que iludem muito, entendeu? Você olha, você vê os números, aí porra, aí vem, pô, a textão, a história bonita, o cacete a quatro, aí você olha e fala, tá legal. Tem uma guerra agora também, que os tops são tudo pagos, os tops do Spotify, não tá tão assim, é isso, é, é playlist paga, ou é parede de celular, tem de tudo. E as vírgulas. É. E as vírgulas também, mal ou bem, não é pago, mas também dá um número fake igual. Te engana, pode te enganar. Também te engana muitas vezes. Você vê lá, o cara, pô, fez dez músicas estouradas, mas vem tudo por fora. Na hora que você vai ver a origem. Pô, a origem veio do Alan, veio do fulano, veio dele, dele. Pô, mas e o Tuca mesmo? O que que tem ali? Não tem. Então assim, beleza, o número não é meu. E a receita também não é minha, porque dessas músicas eu tive 10% de cada uma, gravadora pegou não sei quanto, também não ganho. Então, olha lá, fulano com 20 milhões, tá explodido. Nem de número, nem de bolso. Assim, então, eu não vejo... O que que você acha, Mohamed? Eu acho que pra tá estourado, tem que tá na rua, tem que tá no barril, tem que tá lá na passagem de som, meu irmão, pagode estourado pra mim é isso. Pro pop pode ser outro rolê, pode ser isso daí que o Tuca falou. Exato. O pagode, irmão, é tá lá nos eventinhos que tem todo dia, toda semana, na Zona Oeste, na Zona Norte, lá todos esses lugares que se coisam atrás aí. A música tem que tá cantada, se não tiver... metade powerpoint, metade blá blá blá. Estúpido. Bora pro último react, Produça. Um cara que tu gosta. No começo, assim, do projeto, do pagode do Adame, como é que... que a gente escutou muito, ah, como que você, no caso eu, o Adame, é dono do projeto, leva o nome do projeto, não é o cantor, não canta e tal, isso não vai dar certo. E muitas vezes já ouvi também, ah, pra estourar, só se mudar o nome. E entre outras, né, ah, isso daí não vai dar em nada. A gente ouviu muito isso, isso daí não vai dar em nada. Fogo de Palha, esse comecinho. Tá tocando barato pra ficar tocando, não quer nada com a música. E acho que na vida também, pessoal, de cada um, assim, a gente passou por muita coisa, acho que também, desde quando cada um entrou aqui no projeto, a gente passou muitas coisas, assim, a gente foi passando fases que eu acho também que era necessário a gente passar, pra gente poder amadurecer. Galera aí do Adame, um abraço pra geral, Faris, também canta muito, né? Um beijo pra todo mundo do Adame, PH de Dinko, Adame, Faris, os moleques são meus amigos. Tamo junto, rapaziada. E aí, tem gente que desacreditou aí do E.O. também? Eu acho esse nome pagodeando bom pra cacete. Você é coisa do Furnério, não é não, Furnério? Pagodeando? Eu aqui, eu aqui na Fuca, é um Boris, Boris que é bom nome. Bom demais esse nome. Boris que faz toda a direção furra e tal. É, e aí, toma umas porradas no começo? Não, natural, né? Natural, né? Eu não sou, eu não vim, agora eu sou pagodeiro, mas eu não era pagodeiro. Sim. Então tem essa parada, por exemplo, tinha um pagode lá que eram três cantores, era trilogia o nome. Era eu e mais dois cantores, os caras cantavam samba pro M3 de carro. Não é essa intenção? Eu ia, não sabe samba, ele vai vir cantar. Quebrar ele aqui. Ele vai vir cantar, ele canta mais que a gente, valeu, mas o samba ele não sabe. Então os caras já, meia hora de samba, vamos pegar ele. Aí me arrebentava, eu saia de lá todo machucado. Aí ia pra casa, eu falava, é? Samba, só escutava samba, a semana toda. Aí chegava, já conseguia bater nele, eles iam pro outro lado, vão poder me pegar. Mas isso me ajudou também pra caramba. Mas o preconceito, acho que rola, todo mundo tá começando. Porque todo mundo desacredita de tudo. Sim. Não tem nada que você construa que as pessoas olham e falam, eu sei, vai dar muito certo. É porque também tem duas coisas, acho que tem o desacreditar e no momento assim, é o que eu falo assim, eu acho que tem realmente você achar que não vai dar certo e naquele momento você só não tem a crença que pode dar certo. Não soube me expressar muito bem. Eu entendi, entendeu? O quão difícil tal coisa é de realizar. É assim, uma coisa é você falar, tipo, vai dar errado isso daí. Outra coisa é você falar, cara, não sei se vai dar certo ou errado, assim, entendeu? Tipo, acho que é diferente. Funério, uma diferença, vai se arranhar todo, Funério, porra, isso aí é furada. Não tem nem o que fala. Pô, Funério, isso aí não faz lugar nenhum, tal, não sei o que e tal. E tem aquela coisa que, tipo assim, mano, mostra aí o que veio, entendeu? Entendi, agora eu acho que vou expressar melhor. Entendi, entendi. Tipo assim, não é que tá fechando a porta, entendeu? Não é que, tipo assim, mano. Mas é isso, tá aí hoje, o som da rua, do Rio de Janeiro. A novidade assusta meio a galera assim, entende? Vou te dar um exemplo, pagou dinheiro mesmo. Os artistas pequenos não faziam limbo, agora tem vários, mas os caras não tinham o próprio evento, a limbo deles a fazer a parada. A gente fez o pagô de ano. Ninguém acreditava no pagô de ano, verdade é essa, ninguém acreditava. Terça-feira aqui na Barra, quantas pessoas lá de fora? A gente fechou a porta com 3 mil pessoas porque não cabia mais gente pra entrar. Terça-feira? Terça-feira, 3 horas da tarde. Pô, tive a felicidade de ver o Suel falar, mano, parabéns, fez a história. Fiquei muito feliz com isso, só que era uma parada que os artistas pequenos não tinham isso na cabeça. Sim, sim. Porque tem o Tazinho, o Marais, com os môgulos gigantes, só que dá pra gente fazer uma parada menor também. Então quando isso foi criado no nosso coração, parecia loucura pra um monte de gente. Claro. Um monte de gente que eu contei o que a gente tinha planejado era loucura. Sabou? Aí depois o loucura funcionou, aí agora você bota na internet aí, vários cantores pequenos do mesmo tamanho que o meu, tem a língua dele, tem o evento dele, o projeto dele, tá ligado? Isso partiu bastante no que a gente construiu ali. É, essa parada assim pra galera que tá começando, que já tá um tempo assim de certa forma também, né? Não no começo do zero. Tipo, acho que mostra a força da fanbase, né? Sim. Que é o que realmente faz uma diferença ali, né? Você, o Adame, o Renan Oliveira, enfim, uma galera boa aí. Ok? Se hoje tem jogo do seu time de coração, se você tá levando fé naquele palpite certeiro ou só quer mesmo jogar por diversão, vai fundo, vale a pena se jogar com a Pixbet. Faça suas apostas com as melhores cotações do mercado. E depois você usar a partir de um real. Depois você ainda pode sacar tudo na velocidade de um Pix. Pixbet, vale a pena se jogar. Pode apostar. E aí, Toca Carvalho, alguma pergunta, Alanzinho? Fechamos o react. Não, foi bom. Bom conhecer aqui, conhecer quase a história. Parceiro aí. A presença aí, obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês, de verdade. Pra mim é uma honra, de verdade mesmo, estar aqui com vocês. Eu sou, como eu falei, sou bem novo nisso, então poder estar perto de vocês pra mim é muito gigante. Obrigado pelo espaço, mudando o show, Tuca, Alain. A gente que agradece. Valeu, tamo junto. Chama a gente pra um pagode aí, mas tem que chamar o pagode o dia que você for beber uma zinha, tá? Que o Funério sempre recebeu a gente bem lá. Tá bom? Em qualquer evento dele. Então, pega a gente. Ó, procura aí pra gente, eu cheguei agora no Rio, tô querendo sair de casa. Jean, Funério, Bebeto e Romário em 94 no auge, irmão. E eu cheguei no Rio, porra, um ano, meu irmão, tava sem beber, então, mas quando eu saio, eu vou estar com vocês. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, irmão, uma alegria. E você que ficou aqui até o final, clica aqui, se inscreve, que semana que vem tamo de volta com mais um Bulldog Show. Valeu!